Estamos na semana em que se comemora o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. O número de ocorrências relacionadas à injúria racial e ao racismo que, pela legislação, são considerados crimes, tem crescido no Vale do Asso. Presta atenção, a polícia orienta que as vítimas oficializem a queixa para que os agressores sejam responsabilizados. É crime de racismo contra Vinícius Júnior, contra amigo de Vinícius Júnior, contra goleiro do Atlético Mineiro. É no futebol, é no dia a dia, é quando desce no morro e por aí vai. A reportagem fala sobre isso aqui. A Leide já foi vítima de preconceito racial em vários ambientes e, segundo ela, a situação foi bastante constrangedora. Já passei por essa situação em lanchonetes, em empresas, quando fui fazer processo seletivo também de trabalho, até mesmo no próprio hospital e em clubes também. A consultora de moda conta que algumas amigas dela também passaram pela mesma situação. Hoje, elas fazem tratamento para superar os traumas. Como psicólogo, para poder, vamos dizer, cuidar do emocional, porque depois que a gente sofre uma discriminação racial, a gente tem que saber como lidar com essa situação. Dependendo do emocional da pessoa, é muito difícil lidar dessa situação em diante. Neste dia 3 de julho, é celebrado o Dia Nacional de Combate à Discriminação Racial. A data visa conscientizar a sociedade sobre esse problema social que é enfrentado por muitas pessoas. Racismo é grave, com penalidades severas na lei brasileira. Quem comete esse tipo de crime, por exemplo, pode pegar até cinco anos de prisão. Segundo esse advogado, há várias penas possíveis para o racismo, entre elas prisão e multa. O crime não prescreve e também não tem direito à fiança. O advogado ainda esclarece a diferença entre crime de injúria racial e racismo. A injúria racial consiste em atribuições negativas, em adjetivos negativos contra a raça. E aqui, dando um exemplo, seria, por exemplo, nos campos de futebol, pessoas jogando banana, atribuindo adjetivos negativos, tais como macacos, que é o que comumente a gente observa no nosso cotidiano. Já no que tange ao crime de racismo, em especial, ele é o ato de segregar a pessoa em razão da raça. Essa segregação, ela de fato é, pelo próprio nome que eu disse, especificado, a segregação, ela não permite a pessoa estar naquele local. Ela simplesmente, por exemplo, ela é retirada do avião pelo fato dela ser negra. Seria este um exemplo mais específico que faz esta diferença entre a injúria racial e o crime de racismo. Há ainda um tipo de racismo disfarçado de piadas e brincadeiras que podem ser preconceituosas, que se chama recreativo. É um problema que começa desde a infância. São brincadeiras de formas negativas, com piadas negativas relacionadas à raça. Então, é comumente você ter, observar, crianças fazerem isso ou até adultos. Todavia, essas pessoas acham que isso não existe, nenhum tipo de ofensa, até pelo fato de estar, esses tipos de brincadeiras são feitas até com o próprio colega, amigos. E seria, no caso, em especial, essas brincadeiras, esses adjetivos, num sentido, entre aspas, de brincadeira, mas que por fim acabam ofendendo com certeza as pessoas. Em Batinga, ações de conscientização e combate ao racismo são desenvolvidas por meio de um projeto. Quem está à frente deste trabalho é a Lady Laura, que conversamos no início da reportagem. Nós temos o projeto Brisa, um projeto muito bacana e ele apoia mesmo essa questão da discriminação racial. A gente sempre está promovendo ações, a gente faz um trabalho muito bonito também, nas escolas, creches, grupos de mulheres, sempre apoiando essa questão da desigualdade social. A importância de evitar essa questão da discriminação e apoiar mesmo o movimento negro. O meu TCC lá na universidade foi sobre isso aí, sobre o silenciamento do jornalismo e a falta de representatividade negra. Século XXI, as pessoas ainda ficam discriminando o outro. Só quem sentiu na pele isso sabe o que é. Tem que punir e tem que denunciar, é isso mesmo. Parabéns à nossa produção aí, viu? Parabéns ao Vale do Aço por trazer esse assunto, viu? Tem que falar sempre. Não é só nessa semana não, falar todos os dias. Tem que falar todos os dias, até acabar com esse trem. É.